Olá, olha, no meio dessa tragédia toda de Brumadinho e também das barragens que tem no país, nós descobrimos e divulgamos que tem menos de 40 fiscais para olhar e fiscalizar mais de 700 barragens no país, menos de 40 e tal. Mas é muito ou é pouco? Não sei, dá para fazer uma comparação. Um único senador da República, um único, tem 55 assessores. Vou repetir porque você pode achar que eu estou exagerando, não é. Um senador da República tem 55 assessores, segundo eu soube aqui pelo senador Reguffi. Agora, um senador da República tem mais gente contratada para ele do que os fiscais que fazem a fiscalização das barragens no país. Se você fizer a conta, são 81 senadores no país. Multiplica 55 por 81, 81 não, 80 porque o senador Reguffi não tem. Por 80, multiplica por 80. Você vai ter a quantidade de puxa-saco, de lambe-bota, de cabo eleitoral, de parentes que estão contratados só no Senado da República Brasileira. O senador Reguffi é candidato à presidência e ele diz que se for eleito ele vai cortar para 12 funcionários por senador. Você acha que ele tem alguma chance de ser eleito? Vai ser difícil, não é? É isso aí.